Olá, seja bem-vindo a mais esse vídeo e nesse vídeo eu vou mostrar pra você como é que você consegue criar um layout, um stories, construir o layout do seu stories com poucos elementos do design. Eu vou usar aqui escala, formas e texto. São três elementos de design que a gente vai misturar aqui pra criar um layout simples, um objeto de estudo aqui pra você entender como que você pode aplicar aí pra você, tá bom? Bora aqui pra tela do celular. Primeiro, vamos adicionar um fundo. Aqui no caso, cliquei no mais, um retângulo, aumenta aqui, aumenta aqui, a lateral, e vou adicionar uma cor amarela. Beleza. Agora, um círculo na cor azul, vou duplicar esse círculo e vou adicionar outro na cor laranjada. Essas paletas de cores eu já tenho aqui, então ficou mais fácil. Vou aumentar ele aqui, até nessa proporção. Vou jogar um lá pra cima. E vou aumentar esse outro aqui também. Na proporção também, até na borda ali. E vou jogar esse aqui pra baixo. Deixa um pouquinho mais pra cima. Vou aumentar ele um pouquinho mais. Joga aqui. Eu tô aumentando, quando eu aumento, eu tô usando o parâmetro, a escala. A técnica de... o elemento de design chamado escala. E agora eu tô posicionando os elementos aqui. Um pra cima, outro pra baixo. Então, eu usei já, ó, um círculo. Joguei um pra cima, outro pra baixo, só que o outro maior. E agora eu vou adicionar uma foto. Eu já deixei escolhida aqui a foto. Vou aqui no meu favoritos, eu vou escolher a foto de um prato. Vou escolher esse prato aqui. E aí, mais. Você vê que o prato também é um círculo. E aí eu vou diminuir esse prato aqui. Ok. E ele tá bem no centro, ó. Tá bem alinhado no centro. Então, o que que eu vou colocar aqui no círculo de cima? Eu vou colocar a minha logomarca. No meu caso, vem no mais e vem em elementos. Porque a minha logomarca já tá animada. E ela é um elemento aqui já pré-definido. No meu... na minha conta do E-Lite Mocha. Eu vou aumentar aqui pra 5 segundos. Toda essa minha animação. Então, eu vou selecionar todo mundo aqui. Esticar até 5 segundos. Aqui. E aí... Eu vou colocar um texto, né? Eu falei que ia colocar um texto. Vou escrever aqui. Adicione aqui todas as suas informações sobre o seu prato. Vou adicionar aqui uma fonte que eu já tenho favoritada. Vou deixar branco. Opa. Vou diminuir o texto. Deixar ele mais ou menos no centro do recheio. Deixar 12. Ok. E vou arrastar ele aqui pra baixo. Pronto. Aí... Vou jogar esses caras pra frente. E esses aqui pra trás. Pra todo mundo ficar na mesma duração. Agora eu vou diminuir um pouco esse... Opa. Vou diminuir um pouco esse... 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 Esse círculo aqui embaixo. Porque eu quero que o destaque maior seja o prato. Pronto. Então... Vou diminuir ainda mais... Esse cara aqui. E aí eu vou diminuir também a logo. Opa. Vou diminuir aqui a logo. E vou deixar ele aqui, ó. Pronto. Bem, não sei qual o jeito que vocês preferem. Eu vou deixar... Selecionar esse e esse. E vou alinhar. Isso. Deixar ele bem no centro. Eu não sei qual é que vocês preferem. Mas o que eu trabalhei aqui? Eu trabalhei formas. Então... Essas... Essas... Esses círculos estão compondo o meu layout. Tá? E eu trabalhei também o parâmetro... O elemento de escala. Que é... Aquilo que é mais importante... A informação mais relevante... Você deixa ela maior. Você pode ter duas, três informações relevantes. A principal você pode deixar no tamanho grande. E as demais no tamanho pequeno. Tá? E aí... Então como está o prato? O prato ele está grande. E as outras informações estão menores. A logo... E a... O texto ali também. Tem um quarto elemento... É... Que... Que... Que acaba... É... É... Tendo vez aqui no nosso layout. Que é... A combinação de cor. Então... O amarelo... Com esses círculos... O azul e o laranjado... Ele tem um contraste. Então essa combinação de cor... Que dá contraste... Também é um elemento de design. Né? A combinação... A cor é um elemento de design. Então acaba que... A gente adicionou... Aqui... Essa... Gerou, né? Na verdade... Né? Esse... Essa técnica aí. Então... Então são praticamente... Quatro... É... Elementos do design... Que a gente usou aqui... Nesse layout. Tá bom? Então espero... Ter te ajudado com esse vídeo. E se você quiser saber mais... Dê uma olhadinha aqui na bio... Ou na descrição do vídeo... Que vai ter um link de um material... Que eu recomendo pra você. Tá bom? Um abraço. Até mais. Tchau, tchau.